Oi, gente. A gente está aqui, então, para fazer essa revisão de véspera, né? Algumas apostas do que a gente acredita que possa parecer. Ativação de memórias, porque muita coisa a gente tem guardado na nossa memória, tem estudado, então, para a gente relembrar para amanhã, né? E recomendações, tá? Então, no final, vou deixar algumas recomendações para vocês que vão fazer a prova. Então, desde já, desejando muita tranquilidade para todo mundo, muito conhecimento e que dê tudo certo lá amanhã para todos vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Eu selecionei como tópicos da aula alguns pontos que eu considero mais importantes. Então, pontos importantes de neuro, plexo brachial, lombo sacro, inervação de membro superior e inferior, que aparece como consequência dessa revisão do plexo. Algumas síndromes neurológicas, síndromes medulares, aqui tá ruimzinho, mas é a lesão medular, síndrome das artérias cerebrais, reflexos primitivos, desenvolvimento neuropsicomotor típico e atípico, paralisia cerebral, mielomeningocellis, transtorno do neurodesenvolvimento, órtese de membro inferior, coluna, marcha com prótese, testes especiais e recomendações. Depois, as recomendações para quem não assistiu a aula hoje cedo, lá do Estratégia, Artroplastia Total de Quadril é a minha recomendação, né? Além desse conteúdo que a gente veja. Então, vamos começar, pessoal, com o neuro, tá? Então, algumas coisas que eu considero importantes que a gente tem que saber para a gente conseguir responder às questões da prova, tá? Então, a primeira coisa que a gente lembra é sobre a divisão do sistema nervoso, tá joia? O sistema nervoso, ele pode ser dividido de três formas diferentes, né? E a gente vai considerar aqui a divisão anatômica, a divisão fisiológica e a divisão segmentar. Então, anatomicamente, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, central, o que tá dentro das estruturas da meninge e periférico, o que tá fora. Central, o que tá dentro, encéfalo e medula, periférico, nervos espinhais, nervos cranianos, gânglios e receptores. Isso é importante da gente já se atentar, porque daqui a pouco a gente vai falar de sintomas de lesão e muitas vezes a gente estuda, né, a diferença dos sintomas da lesão, quando a lesão acontece no central e quando ela acontece no periférico, que esses sintomas vão ser diferentes. Na divisão fisiológica, a gente tem aquilo que diz respeito ao funcionamento. Então, a gente tem o sistema chamado somático, tá? Que deveria estar aqui, que o somático vai ser o sensitivo e o motor. Sensitivo aferente, a informação sobe. Motor aferente, a informação desce. E o outro, a outra forma de funcionamento, que não é a somática, é o sistema nervoso autonômico ou autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele controla funções orgânicas e o sistema, né, ele responde, ele age a partir de respostas, descargas do sistema simpático, que é feito pela adrenalina e noradrenalina, ou pelo sistema parasimpático, que é feito pela cetilcolina. Essas atuações, essas funções do sistema nervoso autônomo, elas são antagônicas e complementares entre si. Em relação à divisão segmentar, a gente tem o sistema chamado suprassegmentar, que é o diencefalo e o encefalo, e o sistema segmentar pegando o tronco encefálico e medula, as estruturas, então, que a gente estuda, principalmente relacionadas a essa divisão, tá? Então, começamos desse ponto, e aí a gente já entra, né, nos principais, as principais alterações que a gente tem quando a gente tem uma lesão. Então, quando a gente tem uma lesão no sistema nervoso, os quatro pontos principais que a gente sempre leva em consideração, que a gente deve saber, revisar, lembrar, são as alterações, em relação à motricidade, são as alterações de força, de tônus, de reflexo superficial e de reflexo profundo. Quando a gente fala em força, pessoal, então, sempre que envolver uma estrutura motora, um motoneurônio, uma estrutura de controle do movimento, a gente vai ter prejuízo de força, seja a diminuição de força ou a perda completa de força. Então, na prova, né, quando vocês lerem, por exemplo, em algum momento, o termo, os termos plegia ou paralisia, a gente tá falando de ausência de força, perda total de força. E quando a gente, desculpem, quando a gente já vê o termo paresia, aí a gente tá falando de diminuição de força. Então, esse é um aspecto que tá rotineiramente afetado nas lesões que afetam o sistema nervoso, os sistemas de controle. O tônus. O tônus também é uma outra alteração importante que a gente tem. Sempre lembrar, pessoal, de fazer a relação do tônus com o local da lesão, tá? Então, as alterações de tônus mais importantes que a gente tem são a hipotonia, a hipertonia elástica, só terminar de escrever aqui, e a hipertonia plástica. E a gente sempre deve fazer, então, essa relação das alterações de tônus com a lesão que acontece, né, a lesão esperada. Então, quando a gente fala em hipotonia, a hipotonia acontece muito quando a gente tem lesão no sistema nervoso periférico, então, nas estruturas que estão fora das meninges, né, que a gente acabou de falar. Quando a gente pensa, né, no sistema nervoso periférico, a gente tá pensando especialmente nos nervos, tá? Então, os nervos, nervos cranianos, nervos espinhais, e a gente tá pensando também que essa lesão vai ter características da lesão do motoneurônio inferior. Então, guardem isso, que isso pode ser importante na hora de resolver questões. A hipertonia elástica, que é a espasticidade, ela acontece quando a lesão é localizada no sistema nervoso central, nas áreas de controle de movimento, nas áreas de ordenamento do movimento. Então, especialmente quando afeta trato córtex espinhal e quando afeta as estruturas por onde o trato córtex espinhal passa, onde ele começa e por onde ele passa. Então, quando a gente fala em hipertonia elástica, eu tô falando em lesão no córtex motor, eu tô falando em lesão nas vias, né, que descem informações do córtex motor, que é o trato córtex espinhal, e eu tô falando de lesão da medula. Essas lesões são as que cursam com hipertonia elástica, com espasticidade. A hipertonia plástica, ela já é diferente, ela vai acontecer numa doença que é o Parkinson. Então, na lesão que envolve os núcleos da base, especificamente o Parkinson, aonde aparece. Reflexos superficiais. Os principais reflexos superficiais que a gente tem, né, que é aquele que a gente não pode esquecer nunca, são o cutâneo plantar, tá? O cutâneo plantar, pessoal, quando a gente tem a resposta em extensão dos dedos, é o chamado sinal de Babinski positivo. Então, pode ser que na prova apareça lá, cutâneo plantar em extensão, pode ser que apareça sinal de Babinski positivo. E tanto um quanto o outro querem dizer a mesma coisa, tá? E representam também a mesma coisa. Cutâneo plantar em extensão representa a lesão do trato córtico espinhal. A lesão que a gente colocou aqui, né, que cursa com hipertonia elástica. Então, são dois sintomas bem típicos, bem característicos da lesão que a gente coloca, como sendo do trato córtico espinhal, ou do motoneurônio superior, ou do sistema nervoso central, mas respeitando, como eu disse pra vocês, essas áreas específicas. O outro reflexo superficial é o sinal de Hoffman. O sinal de Hoffman, ele já é um reflexo na mão, tá? Ao fazer a flexão aqui da falange do dedo médio, os outros dedos também flexionam. Isso quando ele é positivo. E ele só é positivo também quando a gente tem essa lesão no trato córtico espinhal que eu disse pra vocês. Reflexos profundos. Os reflexos profundos, eles já vão estar ligados àqueles reflexos miotáticos, aquele que a gente testa com o martelinho. Quais são os principais e o que a gente tem que relembrar, tá? Então, os principais que a gente tem vão ser o bicipital. E aí, o que a gente tem que relembrar? Que as raízes do bicipital C5 e C6, né? Que tá relacionado. E que o nervo é o nervo músculo cutâneo. Músculo cutâneo. Tá? Pra refrescar a memória, então. Tricipital é outro reflexo importante. A raiz do tricipital é C7. E o nervo é o nervo radial. A gente tem o patelar. A raiz do patelar, L3, L4. E o nervo é o nervo femoral. Todos eles, né, gente? Podem aparecer na prova, tá? E por último, aqui a gente tem o calcânio, que a gente chamava antigamente de aquileu. A raiz é S1. E ele tem, né, a inervação, o nervo correspondente a ele é o nervo tibial. Então, são pontos importantes da gente relembrar. Em relação a essas alterações, então, que são comuns quando a gente tem lesão no sistema nervoso. Essas lesões, elas podem cursar com a chamada síndrome do motoneurônio inferior ou a síndrome do motoneurônio superior, tá? Então, quando a gente fala em síndrome do motoneurônio inferior, a gente vai ter como característica, pessoal, essa lesão desse nervo que tem origem no porno anterior da medula e que vai chegar até o músculo, tá? Então, em algum ponto dessa estrutura, a gente vai ter lesão. E vai ser característico dessa lesão os sintomas que estão listados abaixo. Isso é importante. Paralisia flácida, hipotonia e hiporreflexia. Sempre que a lesão estiver localizada nessas estruturas, desde o corno anterior da medula até o músculo, os sintomas que a gente tem paralisia flácida, hipotonia e hiporreflexia, tá? A lesão no neurônio motor, no corno anterior da medula ou nos núcleos motores dos nervos cranianos. Lembrando, então, aqui também é interessante a gente acrescentar que quando a gente tem alteração de nervos cranianos relacionados com o movimento, a gente também vai ter essa questão desse comprometimento relacionado à paralisia, hipotonia e hiporreflexia. Já quando eu falo na lesão do motoneurônio superior ou na síndrome do motoneurônio superior, eu tô falando de quem? Eu tô falando especialmente, pessoal, dessa estrutura que vocês estão vendo aqui na imagem, que é o trato córtico-espinhal. E essa estrutura, o trato córtico-espinhal, tem origem no córtex, tanto que o nome dele é córtico, né? Córtico-espinhal, do córtex para a medula. E aí ele termina na medula. Nesse trajeto, ele passa pela região de cápsula interna, que é aqui onde eu tô assinalando, e aí ele vai passar pelo tronco encefálico, pela medula, até encontrar com esse outro neurônio aqui, que é o primeiro neurônio. Então, quando eu tenho lesão nessas estruturas, tá? Quando eu tenho lesão envolvendo o córtex, o trato córtico-espinhal, a medula, eu vou ter como sintomas a chamada síndrome do neurônio motor superior, que tem como características a paralisia espástica, ou seja, o paciente, ele apresenta paralisia, hipertonia elástica ou espasticidade, hiperreflexia e sinal de Babinski, tá? Então, esse aqui são os sinais característicos que a gente tem. lesões nas áreas motoras do córtex encefálico, nas vias motoras descendentes, em especial no trato córtico-espinhal. É o que caracteriza a chamada síndrome do motoneurônio superior, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Enquanto eu comento aqui, deixa eu só voltar rapidinho. A gente tem essas síndromes, elas são importantes, elas ajudam muito, a gente relembrando essas características, elas ajudam muito a resolver questões, né? E o que importa amanhã na prova pra vocês, gente, é acertar a questão, tá? Então, guardem essas informações, que essas informações aqui são importantes, e o importante, né, o que importa realmente amanhã é acertar o maior número de questões possível, tá? Eu falo isso já porque eu sempre comento com os alunos, não briguem com a prova, observem o que está mais correto, o que está mais errado, né? Às vezes a gente tem que observar isso pra conseguir responder a questão e acertar a questão. Eventualmente, pessoal, tem questões que a gente pode entrar com recurso e ser anulado, ok, mas procurem acertar o máximo, então guardem essas características. Sempre que falar que a lesão é no nervo espinhal, é no nervo craniano, é no nervo femoral, nervo radial, nervo facial, seja ele qual for, as características, síndrome do motoneurono inferior. Sempre que falar que a lesão envolve córtex, trato córtex espinhal, medula, né, então se eu pensar em acidente vascular encefálico, se eu pensar em traumatismo tranencefálico, se eu pensar em lesão na medula, TRM, eu vou entender que o paciente cursa com esses sintomas ligados ao motoneurono superior, tá joia? E isso é importante da gente entender. Aqui, então, só pra gente, né, relacionar, a gente tem dois neurônios motores, tá? A principal via eferente que a gente estuda e que cai nas provas de concurso é justamente essa via aqui, o trato córtex espinhal, onde a gente tem esse motoneurônio superior, então, iniciando no córtex motor, área 4 de Brodman, descendo pela cápsula interna, passando pelo tronco encefálico. Quando chega no tronco encefálico, esse trato, ele muda de lado. Então, o que que quer dizer isso, gente? Que todas as informações do meu córtex esquerdo, por exemplo, controlam o lado direito do meu corpo, porque esse trato cruza, tá? Ele cruza numa região chamada decusação das pirâmides, por isso que ele pode ser conhecido também como trato piramidal. Então, trato córtex espinhal, também conhecido como trato piramidal, é a via eferente principal que a gente tem relacionada ao controle motor. Essa aqui, né, que eu trago pra vocês como destaque, e é composto por dois neurônios. O neurônio motor superior, ou primeiro neurônio da via motora, e o neurônio motor inferior, ou segundo neurônio da via motora. O superior, pessoal, ele vai desde o córtex até a medula, onde ele termina encontrando com o segundo que tá aqui. O segundo vai da medula até o músculo, onde ele manda as informações necessárias pro músculo contrair, pro músculo reagir, tá? Então, só pra gente guardar bem essas questões, que são questões importantes. e eu acho que isso é que são pontos, né, relevantes pra prova. Bem, o que mais eu trago de destaque, então? As principais áreas de Brodman, né, caso vocês precisem dessas informações. Amanhã, a gente tem, né, várias áreas de Brodman que ficam no nosso córtex cerebral, mas as principais. A área 4, que é a área motora primária, que tá no lobo frontal, tá relacionada com a motricidade, e é onde tá o corpo dos neurônios que forma o trato córtico espinhal, que a gente acabou de falar. A área 3, 2, 1, que é a área sensitiva ou somestésica primária, localizada no lobo parietal, e tá relacionado com a sensibilidade, a interpretação da sensibilidade, do tato, né, das informações sensitivas que o nosso córtex recebe. A área 44 de Brodman, a área de Brocá, tá localizada no lobo frontal, que tá relacionada com a emissão da palavra, né, então a expressão da palavra, e a lesão nessa área causa a fazia motora ou a fazia de Brocá, onde a pessoa vai ter dificuldade de expressar. E a área 22, 42, existe na literatura, tanto uma com a outra como referência, é a área de Wernicke, que tá no lobo parietotemporal ou temporoparietal, na transição, e é a área responsável pelo entendimento da palavra. Sua lesão causa a fazia sensitiva, a pessoa não compreende, não é que ela não escuta, mas ela não compreende o que é falado. Então, essas áreas são áreas de destaque que eu acho importante a gente guardar. Detalhe, pessoal, a gente só tem a área de Brocá e a área de Wernicke no hemisfério dominante. Então, qual que é o meu hemisfério dominante? Eu, Mara, escrevo com a mão direita. Então, o meu hemisfério dominante é o meu hemisfério esquerdo. Eu só tenho a área de Brocá e a área de Wernicke no hemisfério esquerdo. Tá joia? Um outro ponto, pessoal, que eu tenho um feeling que pode aparecer na prova amanhã é o cerebelo. Eu acho que o cerebelo é uma estrutura que vem sendo muito cobrada em provas, é uma estrutura importante da gente reconhecer algumas características, tá? Então, eu trouxe aqui mais detalhadamente o cerebelo justamente por conta desse feeling que eu tenho que pode aparecer na prova. A gente tem no cerebelo três regiões, tá? Essas regiões estão relacionadas com características e com funções que o cerebelo tem. Então, a primeira região, aqui a gente tem o lobo, tá joia? são os lobos. O lobo, o floculo nodular, o anterior e o posterior. A segunda coluna aqui tem a ver com o desenvolvimento, o desenvolvimento das espécies, né? Em relação ao cerebelo. Então, o arquicerebelo, o paliocerebelo e o neocerebelo. A terceira coluna tem a ver com os núcleos cerebelares. Então, a gente tem núcleos no cerebelo, tá? Eles vêm aparecendo em provas. E a terceira com a função, né? Que é controlada por essas regiões. Então, vamos lá. Gente, o lobo floculo nodular é o arquicerebelo, a parte mais antiga, relacionada com o núcleo fastigial e que controla e que controla o equilíbrio. O lobo anterior, conhecido como páreocerebelo, tá relacionado com os núcleos globoso e emboliforme e controla tônus e postura. E o núcleo e o lobo posterior tá relacionado com o neocerebelo, a parte evolucionar, da evolução, né? Mais moderna que a gente tem, que tá ligado ao núcleo denteado e que comanda a coordenação. Então, quando eu penso em cerebelo, gente, as quatro funções principais são equilíbrio, tônus, postura e coordenação, tá? A gente costuma sempre falar de equilíbrio e coordenação só, mas chama atenção pra vocês. E a gente tem descrito, né, na literatura, as síndromes cerebelares. Então, essas síndromes, elas podem ser classificadas de diferente forma. Aqui, a referência é do Ângelo Machado, que é um livro importante aí pra prova. A gente tem a síndrome do arco cerebelo, do palio, do neo, do vermix, que às vezes a gente vê vermix escrito com X, às vezes com S, e as lesões dos hemisférios cerebelares. Eu acho interessante a gente guardar algumas características, tá? Então, a síndrome do arco cerebelo acontece normalmente em crianças com menos de 10 anos, em geral, por conta de tumores no tecto do quarto ventrículo, então, tumor cerebral, que comprimem o nódulo e o pedúnculo do flóculo, né? Que é essa região do arco cerebelo, vamos só lembrar aqui, ó, lobo, flóculo, nodular, tá? Nesse caso, a principal característica é a perda de equilíbrio, tá? E não há alteração do tônus e quando se mantém deitada, a coordenação é praticamente normal, em pé não, porque em pé precisa do equilíbrio pra gente ter coordenação. Se a gente parar pra relacionar, lembra que o arco cerebelo, ele controla equilíbrio, então, tem tudo a ver, né, pessoal? Se a gente tem uma lesão no arco cerebelo, o principal sintoma é a perda de equilíbrio, tá? As principais consequências da lesão no cerebelo, gente, vão ser, né, aqui a gente tem uma listinha de consequências. Desculpem, deixa eu colocar em outra ordem pra gente manter aqui no mesmo, na mesma linha que a gente tá trabalhando, tá? Desculpa, que a gente vai falar das síndromes. Então, síndrome do palio cerebelo, a gente tem lesão no córtex anterior, que é aquele córtex que a gente viu que tá relacionado muito ao tônus e à postura, tá? Então, na síndrome do palio cerebelo, gente, ela é muito comum em pacientes com alcoolismo crônico, no alcoólatra crônico. Manifesta-se também com a perda de equilíbrio, paciente anda com a base alargada, ataxia dos membros inferiores. Apesar de ser logo anterior, acaba afetando bastante o equilíbrio, comprometendo a coordenação e justamente esse ato motor de membros inferiores. Quando a gente pensa na síndrome do neocerebelo, então, na síndrome do neocerebelo, o que impacta mais é a incoordenação motora, a perda da coordenação, mas também compromete equilíbrio, também compromete postura, tônus. Os principais sintomas, então, gente, aqui, né, os sintomas cerebelares, eles são importantes pra gente. Então, a gente tem a dismetria, dismetria é errar o alvo, né, a pessoa vai, tem que encostar em determinado ponto e ela não consegue encostar nesse determinado ponto. A gente testa muito dismetria com aquele teste índex-nariz, índex é dedo indicador, tá, índex-nariz. Decomposição do movimento, então, a pessoa, muitas vezes, não tem o movimento harmônico, né, aqui de ter harmonia no recrutamento muscular, ela vai fazendo e ela vai parando no meio do caminho pra conseguir fazer o movimento. Também, a disdiado com cinesia, a diado com cinesia é a capacidade de fazer movimento rápido e alternado, como eu tô fazendo aqui, por exemplo, tá, a disdiado com cinesia, esse dis antes, ele fala o que pra gente? Que a pessoa vai ter dificuldade de realizar esses movimentos. o rechaço, pessoal, é uma outra característica onde a pessoa vai ter dificuldade de frear o movimento. Então, o que que acontece? Pra testar, a gente segura, eu, terapeuta, peço pro paciente, né, fazer uma contração isométrica que eu tô segurando e eu solto de repente. A hora que eu solto, o paciente tende a bater a mão no rosto, né, no corpo dele, porque ele não consegue frear esse movimento. Então, só pra gente caracterizar, né, os principais sintomas. Também pode aparecer o tremor como um sintoma importante da lesão, né, no leocerebelo. Lembrando que esse tremor, pessoal, é o tremor de ação ou o tremor de intenção, né, que é quando a pessoa vai se mexer ou tá fazendo um movimento, o tremor vai se acentuar. E o nistagmo, que é o movimento do globo ocular, tá, movimento rápido do globo ocular. Então, falando, né, desses sintomas, a gente fala das principais síndromes do arque, do palio e do neocerebelo. A do arque cerebelo cursa bem com sintomas de equilíbrio, a do palio cerebelo é bem característico do alcoólatra, mas tem sintomas mais exuberantes, e a do neocerebelo pega justamente os sintomas mais de coordenação. E os principais sintomas aqui, né, da lesão no cerebelo aparecem sintetizados nessa síndrome do neocerebelo. Então, desmetria, decomposição do movimento, desdiado, cinesia, rechaço e tremor de ação e nistagmo, tá? Só pra gente completar aqui, pessoal, a lesão no vermix é uma lesão que aparece em provas, o vermix é essa região central aqui do cerebelo. E a característica principal, né, que a lesão nessa região causa é perda de equilíbrio, tá? E o paciente vai ter alargamento, né, abertura da base de ostentação e a marcha atáxica. Já quando eu penso na lesão dos hemisférios, hemisférios são essas regiões aqui laterais, tá? Aí a gente tem aquela sintomatologia exuberante, né, aquela sintomatologia relacionada ao neocerebelo. E agora sim, pessoal, quando eu junto tudo, né, e eu posso sintetizar, os principais sintomas da lesão no cerebelo estão aqui nesses três itens, tá? Então, os principais sintomas vão ser sintetizando tudo, se a pergunta não for específica pra uma síndrome, né, porque às vezes pode cair pergunta específica da síndrome, aí a gente já entendeu qual que vai ser a resposta. Mas numa questão inespecífica sobre cerebelo, os principais sintomas são incoordenação de movimento, também conhecido como ataxia, lembrando que a ataxia mistura em coordenação com perda de equilíbrio, que se manifesta principalmente nos membros, sendo característica a marcha táxica, a marcha cerebelar, e também o paciente tem a perda de equilíbrio bem marcante. A alteração, né, de incoordenação do movimento também pode se manifestar na dificuldade da articulação da palavra, da fala, levando a uma voz arrastada, uma voz característica de quando a pessoa tá bêbada, tá, pessoal? Ela não consegue falar frases inteiras, quando ela não consegue desenrolar a língua, tá, isso é dificuldade de articulação da palavra. Perda de equilíbrio é outro sintoma geral da lesão do cerebelo e o paciente vai ter dificuldade de manter a posição ereta, tá, por isso que ele abre a base de sustentação pra facilitar a manutenção do equilíbrio. E o último de sintoma geral, diminuição do tônus da musculatura. lesões do cerebelo, gente, cursam com hipotonia, tá, elas são frequentes, né, quando a gente tiver essa lesão, então, então, lesão do cerebelo cursa com hipotonia. Quais são os dois casos que cursam com hipotonia, assim, de linha de base que a gente tem que ter na cabeça? A lesão do neurônio motor inferior e a lesão do cerebelo. São as duas classes de lesões, vamos chamar assim, né, que vão cursar com essa característica. Bem, outros pontos importantes pra gente relembrar, pode fazer sentido pra vocês na prova amanhã, pessoal. As vias sensitivas, a principal via eferente, via motora, a gente já falou, em relação à via sensitiva, é a via aferente, né, que leva a informação da periferia pro centro. Principais vias que a gente tem, o espino talâmico, então olha o nome dela, gente, espino talâmico, tá indo de onde pra onde? Tá indo da medula espinhal pro tálamo, tá? O que que eu tenho que lembrar? O espino talâmico leva informações de tato protopático e pressão, desculpa, espino talâmico anterior. O outro que a gente tem é espino talâmico lateral, o lateral leva informações de temperatura e dor. eu sempre, pra facilitar, né, na hora de resolver a questão, lembrem o seguinte, gente, que extremos de temperatura, gente, sempre geram dor, seja no frio, seja no calor, né? Então, na hora de responder a questão, se aparecer alguma coisa relacionada a isso, que você precisar, né, correlacionar o tipo de alteração sensitiva que tá acontecendo, lembra que a temperatura e dor andam no mesmo trato, e esse trato é o trato espino talâmico lateral. A outra via que a gente tem sensitiva é o fascículo grácio e cuneiforme. Aí, o fascículo grácio e cuneiforme, gente, são duas vias, né, que tem um nome diferente, mas que são aferentes, e eles levam informação de sensibilidade profunda. Então, chamado tato epicrítico, vibração, estereognosia e propriocepção consciente, que normalmente é o mais cobrado, né, o que mais é relacionado ao fascículo grácio cuneiforme. Então, a dica aqui é o seguinte, gente, lembrar do lateral, que lateral leva temperatura e dor, tá, que tem essa relação, porque se aparecer outra relação, né, na prova, que seja do anterior, que seja do grácio cuneiforme, fica mais fácil da gente lembrar. Então, lembra que o lateral leva temperatura saturidor e lembra que o grácio cuneiforme, eles levam sensibilidade profunda, tá? Então, a sensibilidade profunda, essa sensibilidade que a gente tem, por exemplo, na propriocepção consciente, os inceptores estão localizados no músculo, estão localizados nas articulações. E sempre relacionar grácio cuneiforme com propriocepção consciente. uma outra dica que eu dou pra vocês, gente, o grácio, ele leva informações de membro inferior, tá? Então, é fácil a gente lembrar aqui, né, o músculo grácio tá no membro inferior, o fascículo grácio leva informações de membro inferior até a região do umbigo, mais ou menos. O cuneiforme, então, como consequência, leva de superior, tá? Quem tiver dificuldade com esse assunto, então, gente, lateral, temperatura e dor, grácio cuneiforme pra propriocepção consciente, e lembrar que o grácio membro inferior, leva informações de membro inferior. Esses pontos podem ajudar vocês bastante nas provas. E pra gente, então, sintetizar, pra gente resumir um pouco disso aqui a gente já falou, mas pra chamar atenção de vocês novamente pra esses pontos, estão ligados às lesões do sistema nervoso e ligado à avaliação, aqui tem uma relação das principais alterações, tá? Que a gente pode encontrar das principais formas que a gente vê, né, as alterações acontecendo. Então, a gente já comentou, vou passar rapidinho. Alteração de tônus, hipertonia elástica, lesão no trato córtico espinhal nas regiões por onde ele passa. Hipertonia plástica, lesão nos núcleos da base, mais especificamente o Parkinson. Hipotonia, característica da lesão do motoneurônio inferior e do cerebelo. Clônus, presente nas lesões do motoneurônio superior, apenas, tá? Trato córtico espinhal, aquilo que a gente vinha a falar. Reflexos profundos, então, guardar sempre o bicipital, raízes C5 e C6, tricipital C7, patelar L3, L4, calcânio S1, tá? Ou aquileu, né? Pode aparecer ainda. Reflexos superficiais, os mais importantes, Babinski, reflexo cutâneo plantar, a resposta em extensão significa lesão do motoneurônio superior, tá? E o Hoffman, quando estiver presente, também, lesão do motoneurônio superior. Sensibilidade, a gente não tinha falado ainda, a minha dica pra vocês é, as alterações de sensibilidade sempre tem esse sufixo, estesia, no final. Então, estesia tá ligada à alteração de sensibilidade, anestesia, ausência, hipoestesia, diminuição, hiperestesia, aumento, parestesia, alteração. A parestesia, ela apresenta sintomas de quando a gente sente quando a perna dorme, que a gente fala que a perna dormiu. Então, choque, formigamento, agulhada, são características dessa alteração chamada parestesia. Bem, a força muscular, quase sempre é afetada, quando a gente fala em lesões do sistema nervoso, sendo a paraplegia, a desculpa, a paralisia ou a plegia, a ausência, a paresia, a diminuição. Coordenação, principais testes, índex nariz, índex índex, calcanhar joelho, gente, calcanhar joelho é levar o calcanhar de uma perna no joelho da outra, tá? A diáduco, cinesia, que a alteração é a desdiáduco, e o sinal do rechaço, né? Que a gente comentou ali, relacionado especialmente ao cerebelo. E o equilíbrio, o principal teste é o Humberg, né? Que a pessoa fica em pé, com as pernas juntas, braço ao longo do corpo, e faz, né? Fica um minuto nessa posição com o olho aberto e um minuto com o olho fechado. Então, aqui a gente sintetiza, né? Esses pontos principais, usem todas essas informações, gente, na análise das questões, que eu tenho certeza vai ajudar muito vocês quando forem analisar as questões da prova, pra que vocês acertem essas questões, tá? Bem, eu tenho um outro assunto aqui que eu sempre acho importante a gente estudar, que diz respeito à lesão nervosa periférica. Então, vamos só nos localizarmos, tá, gente? Se eu falo lesão nervosa periférica pra você, o que você tem que entender? Que a lesão é no sistema nervoso periférico, que a lesão é no nervo, tá? Seja nervo espinhal, seja nervo crâniano. Então, quando eu tenho uma lesão nervosa periférica, a gente classifica a severidade, a gravidade dessa lesão de três formas, tá? Essa aqui é a classificação principal mais utilizada, que é a neuropraxia, a axonotimese e a neurotimese. Então, vamos lá. Neuropraxia, lesão exclusiva da bainha de mielina. Então, é a lesão mais leve que a gente tem, tá? A tendência de melhora é completa em três a quatro meses. Detalhe que muitas vezes cai na prova e a gente acaba errando. Os sintomas motores prevalecem na neuropraxia. Então, pode ser que apareça num caso clínico, né? Falando lá dos sintomas, os sintomas motores prevalecem, a perda motora prevalece na neuropraxia. Não se esqueçam disso, beleza? Axoneotimese e neurotimese. Então, gente, toda vez que tiver esse sufixo timese aqui, vai significar que a lesão é mais grave. Pra vocês não confundirem neuropraxia com neurotimese na prova, tá joia? Então, timese é uma lesão mais grave. Quando tem timese, gente, significa que tem degeneração de alguma parte desse neurônio. E no caso aqui, essa degeneração, quando atinge o sistema nervoso periférico, ela é chamada por esse nome especial aqui, degeneração valeriana, que significa mais ou menos o seguinte, gente, é como se eu tivesse um neurôniozinho aqui, em um determinado ponto, esse neurônio sofreu a lesão. E aí, essa parte distal aqui, desse axônio, sofre degeneração. Como é o nome dessa degeneração? Ela se chama degeneração valeriana. Então, não precisa sofrer com isso, é só um nome especial que ela tem um nome diferente. Qual que é a diferença de axonotimese para neurotimese? Na axonotimese, o que lesiona é a bainha de mielina e o axônio, mas a integridade do nervo, como vamos dizer assim, o nervo inteiro, não vai estar cortado. O que vai estar lesionado é lá dentro, o axônio e a bainha de mielina. Na neurotimese, pessoal, a gente já tem uma lesão onde existe a descontinuidade do tronco nervoso. Então, existe essa quebra, essa lesão, esse corte, a gente pode falar assim só para facilitar o entendimento. Então, por isso que a gente fala que existe lesão de todo o nervo, o prognóstico é reservado, muitas vezes o paciente não se recupera espontaneamente. então assim, gente, neuropraxia, axônio-timese, neurotimese são pontos importantes. Com essas informações aqui, se vocês prestarem bastante atenção no que a questão está falando, vocês conseguem acertar qualquer questão do concurso, tá? Vocês não precisam se preocupar que vocês conseguem acertar essas questões tranquilamente, tá joia? Pessoal, e aí a gente tem também aqui que relembrar nesse momento do plexo brachial e do plexo lombo-saco. Então, eu convido todo mundo que está aqui pegar papel e caneta, quem não tiver com papel e caneta na mão, e desenhe o plexo, tá? Isso pode ajudar amanhã na resolução de questões também. Eu acho isso extremamente importante, isso já me ajudou demais aí ao longo da vida, tá? O plexo brachial ele é um pouquinho mais difícil, então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer, né, as várias etapas do plexo. A gente tem a raiz, tá? Que é uma parte, aí a gente tem o tronco, depois a gente tem o fascículo e por último a gente tem o nervo propriamente dito, tá joia? Então, quais são as raízes que formam o plexo brachial? As raízes são C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Aqui sai, então, gente, todas as raízes, ó, C5, C6, C7, C8 e T1. E aí que vem, né, aquilo que a gente tem que guardar. O que que acontece, então, tá joia? acompanha aqui comigo, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. A raiz C5 e C6, elas vão se juntar e ela vai formar o chamado tronco superior, tá? C7 não se junta com ninguém, ela continua a partir desse momento aqui e ela se chama tronco médio. E C8 se junta com T1 e forma um tronco inferior. então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar em relação à formação do plexo. Esses troncos, eles se dividem em raiz anterior e raiz posterior, tá? Então, as três raízes posteriores, tá gente? Eu vou desenhar de azul aqui, ó, as três posteriores se juntam e forma o fascículo posterior, tá joia? e aí, então, eu vou desenhar de outra corzinha só pra diferenciar, anterior do superior e anterior do médio se juntam e forma o fascículo lateral e tá faltando um, né, gente, que é anterior aqui do inferior que forma o fascículo medial. Vai acompanhando aí que já a gente vai colocar detalhes, tá bom? só depois disso que vão ter origem os cinco nervos principais do plexo braquial do membro superior. Então, do tronco do fascículo posterior tem origem o nervo axilar e tem origem o nervo radial. Do fascículo lateral vai ter origem o nervo músculo cutâneo e vai sair uma raiz aqui, deixa essa raiz aí por enquanto. Do medial vai ter origem o nervo unar e a outra raiz se junta com essa aqui, ó, essas duas vão se juntar e formar o nervo mediano. Então, gente, essa aqui é a estrutura básica que a gente tem, tá? Vamos lá. Se a gente aprende a desenhar, se cair qualquer pergunta de plexo, a gente consegue já fazer inferências importantes. Então, se eu perguntar pra vocês, assim, quais as raízes que formam o tronco superior? O que você vai fazer? Você vai olhar aqui, ó, pra trás da onde ele tá vindo e você vai conseguir me responder quais são as raízes. Então, as raízes vão ser C5i C6. Qual raiz forma o tronco médio? Olha pra trás, a raiz é C7. E o tronco inferior? Ah, o tronco inferior é C8 T1, tá? Então, se a gente souber fazer o desenho, a gente consegue responder esse tipo de questão que, às vezes, aparece na prova. No fascículo, pessoal, fascículo posterior, da onde que estão vindo as raízes? Ah, são as três divisões posteriores. Então, as raízes estão vindo de C5 até T1, tá joia? Olha pra trás que você vê os risquinhos azuis da onde estão vindo. Do fascículo lateral, da onde vem as raízes? As raízes C5, C6 e C7, tá vindo ali. E do medial? Ah, do medial, C8, T1. Isso facilita também pra gente entender quais que são as raízes que formam os nervos, apesar que aqui a gente tem que ralar um pouquinho mais. Vamos começar pelos nervos mais fáceis, gente. O nervo mais fácil que tem é o NAR. Olha, o NAR não é o único ramo do fascículo medial que tá aparecendo aqui, então a raiz dele só pode ser C8, T1, tá joia? Se eu fizer aquela mesma projeção de vir pra trás aqui, vocês conseguem enxergar que ele vem de C8, T1? Então ele fica mais fácil da gente relembrar. O músculo cutâneo também é fácil, faça o trajeto contrário dele. As raízes dele vão ser C5 até C7, tá? Pelo trajeto contrário. O mediano, pessoal, tá recebendo informação de onde? Do fascículo lateral e do fascículo medial. Então é de C5 até T1. O radial também recebe essas informações de todas as raízes. Ele é um nervo grande. Algumas literaturas colocam radial de C6 até T1, tá? Mas a gente pode considerar C5 até T1, sim. E por último, gente, o axilar. O axilar é o nervo pequenininho. Ele recebe informação só das raízes C5 e C6 para sua formação, tá? Bem, então aqui ajuda já a gente, né, se a gente precisar retornar para responder alguma questão relacionada ao plexo. Por isso que eu falo, aprendam a desenhar o plexo, né, repitam, amanhã, na hora que chegar na prova, você passa a prova, você viu que tem questão de plexo, já vai lá e faz o desenho, que vai facilitar para você responder, tá? Bem, então aqui eu tenho a formação básica. Dica para vocês, gente, as raízes mais proximais do plexo, C5 e C6, e nervo musculatura mais proximal. Então, por exemplo, no nervo axilar, a gente vai ter a inervação do deltóide e do redondo menor, raízes mais altas, tá? E nervo musculatura mais proximal. As raízes mais baixas, C8, T1, inervo musculatura distal, inervo musculatura de mão. Então, quando eu penso no unar, eu penso muito na musculatura de mão, na musculatura intrínseca, tá joia? Então, essa inervação mais baixa, isso também pode ajudar na resolução de questões. E tomem cuidado se na prova aparecer, por exemplo, aconteceu uma lesão do fascículo posterior. Porque se eu tiver uma lesão no fascículo posterior, gente, compromete o que? A função do axilar e do radial. Ah, não, aconteceu uma lesão no fascículo lateral. Se aparecer a lesão no fascículo lateral, compromete o que? O músculo cutâneo mediano, uma parte do mediano. Apareceu a lesão no fascículo medial. Então, no medial acontece o que? Compromete a função do unar e parte da função do mediano. Chama atenção disso, porque às vezes na prova cai a lesão do nervo, sei lá, a lesão do nervo músculo cutâneo, mas às vezes cai a lesão do fascículo, às vezes cai a lesão do tronco, às vezes cai a lesão da raiz. Então, por isso eu acho importante aprender esse desenho básico. E o outro ponto aqui, pessoal, faz relação desses nervos com os músculos, pelo menos o grupo muscular principal. Sei que a gente está na véspera da prova, mas eu preciso passar para vocês aqui grupos principais para ajudar também na resolução de questão. Então, eu vou continuar anotando aqui, o primeiro nervo ali que eu tinha era o nervo axilar, certo? Nervo axilar raízes C5 e C6. O nervo axilar é fácil, ele nerva dois músculos, o deltóide e nerva o redondo menor. Então, pronto, eu tenho que lembrar disso. E, é claro, gente, no caso de uma questão que apareça a lesão, você tem que lembrar, o deltóide faz o que mesmo? O deltóide faz lesão do axilar, o que o paciente vai ter dificuldade de fazer? Abdução, tá? Então, eu prefiro lembrar, né, o plexo aqui e os músculos enervados. E, se aparecer questão, lógico, eu vou raciocinar em cima da questão pra ver quais músculos estão, movimentos estão comprometidos, tá? Vamos lá. Nervo radial. O nervo radial, então, ele pode ter influência de C5 até T1, né? O radial, pessoal, enerva os músculos extensores. Então, musculatura posterior do braço, tá? Extensor do braço aqui, ó, que é o tríceps, né, o ancônio, e os extensores, em geral, são enervados pelo radial, tá? Então, o que a gente tem que guardar. Exceção, eu gosto de colocar exceção aqui, né, que vai que o radial inerva um flexor, que é o bráquio radial. Agora, a parte boa é que ele inerva um flexor, mas ele inerva um flexor que tem o sobrenome dele, né, bráquio radial. Então, facilita pra gente, tá, jóia? aqui eu vou chamar atenção, porque quando tem a lesão do radial, uma das características que aparece muito em provas é o punho caído, tá? Então, o paciente não consegue fazer a extensão do punho, nem o sinal aqui do joia, do polegar. Outro nervo que a gente tem é o nervo músculo cutâneo, certo? Músculo cutâneo, raízes C5 a C7. Músculo cutâneo também é fácil, gente, ele nerva três músculos, né? Sempre que é fácil, tem obrigação de saber. Ele inerva o bíceps, o braquial, dois flexores do cotovelo, né? E o córaco braquial. A principal função do córaco braquial é a adução, tá, gente? Mas aqui, então, a gente chama atenção. Outra coisa, o músculo cutâneo, ele tá ligado ao reflexo bicipital. Então, aqui eu vou anotar pontos importantes de lembrar. É nervo mediano. O nervo mediano, então, raízes C5 a T1, certo? O mediano, gente, ele inerva os flexores de punhos e dedos e ele inerva aos pronadores também e ele tá ligado à musculatura do polegar, tá? Então, que a gente tem que lembrar do mediano sempre isso, que ele vai inervar os flexores aqui relacionados a punho e dedos, pronadores e polegar. E o lunar vai estar já ligado ao dedo mínimo, a região hipotenar. Então, ele neva os músculos intrínsecos da mão, a maioria dos intrínsecos da mão e também neva a musculatura aqui da região hipotenar, essa região aqui lateral, tá? Eu também gosto de lembrar, sempre que eu falo do nar, de uma característica da lesão, que vai ser a mão em semigarra. Algumas bancas colocam a mão em garra e outras a deformidade da bênção papal. São esses dois dedos aqui que vão sofrendo deformidade, tá? O quinto e o quarto, que o nar, ele fica destinado a esse ponto. Então, pontos principais que a gente tem em relação ao plexo braquial, guardem isso. Também, gente, se você sabe, né, quais são as raízes, você já consegue ter uma ideia de qual é a inervação do músculo. Lógico que nem todo músculo é tão simples, mas é importante da gente lembrar, tá? Então, beleza, as raízes, por exemplo, do músculo cutâneo é C5, C6, C7. O bíceps é só C5 e C6. Ok, mas de repente uma questão, se aparece lá alternativa falando que a inervação do bíceps é C8, é T1, você já vai ficar esperto, você sabe que não é. O músculo cutâneo não tem influência de C8 e T1. Então, eu sei que nem sempre é tão simples assim, mas deixo aqui, chamo aqui a atenção de vocês em relação a essa questão da inervação, porque conhecer o plexo braquial nos ajuda também a responder questões de inervação caso apareça esse tipo de questão, tá bom? A mesma coisa vai acontecer no plexo lombossacro, gente, então vamos desenhar o plexo lombossacro também? Eu peço a atenção de vocês para a gente poder fazer aqui direitinho, tá? No lombossacro a gente tem as raízes L2, L3, L4, L5, S1, S2 e S3 formando o plexo lombossacro, mas o plexo lombossacro ele é mais simples que o braquial, não tem esse negócio de junta, separa de novo para formar o nervo, já sai a raiz, já junta e já forma o nervo, tá? Então L2, L3, L4 se juntam e formam o nervo obturatório ou obturador que nerva a musculatura adutora do quadril, né? Falando em membro inferior, adutor do quadril. Aí eu pego aqui L2, L3, L4 novamente, as mesmas raízes formam o nervo femoral, nervo femoral que nerva flexor de quadril, iluxoas, né? O principal flexor de quadril e nerva extensor de joelho. Então extensor de joelho quadríceps, certo? Aí eu tenho um outro nervo aqui que é o L4, L5, S1 que vai ser nervo glúteo superior. O nervo glúteo superior, gente, inerva o glúteo médio e o glúteo mínimo. Além desses, o tensor da face e a lata. No conjunto, eu posso dizer que esses músculos, eles fazem abdução e rotação interna do quadril. Que aqui a gente vai fechar todos os movimentos, tá? Por isso que eu tô chamando a atenção. L5, S1, S2 se junta, forma o nervo glúteo inferior. O nervo glúteo inferior e nervo músculo glúteo máximo. O glúteo máximo, pessoal, tem várias funções, mas a principal é extensão do quadril, tá? Então a gente tem aqui essa formação principal desses nervos, os nervos principais que a gente tem e tá faltando um, que é o maior, que vai ser o ciático. Então, L4, L5, S1, S2 e S3, tudo isso forma o nervo ciático ou isquiático, tá? O ciático, quando ele passa na região do glúteo, ele neva os rotadores externos, ele passa na parte posterior da coxa e neva os isquiotibiais, que são flexores do joelho. E aí, gente, o ciático, quando ele chega no joelho, ele sofre uma divisão. Uma parte dele continua, essa parte que continua recebe o nome de nervo tibial e o tibial vai nevar. os plantiflexores e os inversores no conjunto, tá? Eu já chamo atenção dos pontos aqui importantes. E um outro ramo dele é o nervo fibular, que vai pra parte da frente da perna, da frente lateral. inerva os dorsiflexores e inerva também os inversores, tá? Só tome cuidado com o seguinte, gente, o fibular, ele inerva o músculo tibial anterior. Então, eu gosto de chamar a atenção disso, né? Porque, às vezes, é pegadinha de prova. E o tibial anterior, ele é dorsiflexor e inversor, tá? Então, ele é dorsiflexor inver. Por isso que eu falo, quando eu coloco essa musculatura aqui, eu falo no conjunto, essa musculatura faz essa inervação. E aqui, então, a gente tem toda a inervação de membro inferior e a gente consegue também relacionar as raízes com os músculos, se precisar relembrar inervação, tá? Então, deixo aqui também essa dica pra vocês pra estudar a questão do plexo-lombo-sacro. Gente, alguns pontos que eu sempre gosto de chamar a atenção quando eu falo, né? Plexo-lombo-sacro, membro inferior e tudo mais. Então, o ponto pra mim de destaque diz respeito ao nervo glúteo superior, mas o glúteo superior, ele não cai tanto nas provas. mas já que a gente tá falando, vamos colocar ele, né? O que cai mais é a lesão do glúteo médio, tá? Que apresenta um sinal característico que é o TREDELENBURG. Eu acho que faltou um N aí em algum lugar. Caiu o TREDELENBURG na prova, o que que eu peço pra vocês? Pessoal, vocês fazem o seguinte desenho, tá? Você desenha a pélvice, você desenha uma perna. Então, esse aqui é o pé de apoio, tá joia? Só desenha uma perna. E aí, você desenha aqui, ó, o glúteo médio. Você desenha uma setinha caindo pra lá, pro lado oposto. E a coluna, você desenha uma setinha vindo pra cá. Então, se você fizer esse desenho, você responde qualquer questão de TREDELENBURG sem sofrer, tá? O que que esse desenho quer dizer, né? Fala assim, ai, Mara, não entendi nada, né? Não, gente, calma. Então, quando a gente fala em TREDELENBURG, eu falo do pé de apoio, tá? A lesão do glúteo médio do mesmo lado do pé de apoio leva a queda da pélvice contra a lateral do outro lado e a inclinação da coluna pro mesmo lado da lesão. Tá joia? Por isso que eu falo pra fazer esse desenho, né? Falar aí de novo. Então, ó, desenha a pélvice, o pé, o pé de apoio, o glúteo, setinha pra lá na pélvice, setinha pra cá na coluna. Opa, desculpa. Setinha pra cá na coluna. Pronto, pessoal. Qualquer questão que aparecer em relação a TREDELENBURG, fraqueza de glúteo médio, lesão do nervo glúteo superior, tá resolvido aqui fazendo o desenho, daí você interpreta a questão, acerta, né? Como eu disse pra vocês, o importante amanhã é acertar a questão, tá joia? E outro nervo que eu chamo a atenção é a lesão do nervo fibular, tá? Justamente por quê? A lesão do nervo fibular compromete o músculo tibial anterior, principal, né, gente? E a lesão do nervo fibular dá uma característica que também aparece muito nas provas, que é o pé caído, tá? E uma alteração de marcha que chama marcha escarvante, tá? Que é onde a pessoa arrasta a ponta do pé. Então, deixo essas duas dicas aqui como pontos de atenção pras lesões relacionadas ao plexo lombo-sacro, esse assunto que a gente tá falando. Tudo bem, pessoal? Então, guardem isso aqui, né? Guarda na memória, faz print, quem anotou, ótimo, e guarda também essas duas lesões e essa é a dica aqui que eu tenho pra vocês, tá? Vamos dar sequência aqui, pessoal, porque a gente vai falar de algumas outras lesões importantes, tá joia? Então, três síndromes ou três doenças que chamam a atenção e a gente deve conhecer pelo menos o básico, mas a partir desse básico a gente responde muitas questões, tá joia? Então, a primeira doença é a esclerose lateral meutrófica ou a ela, tá? E pontos importantes pra gente saber. A esclerose lateral meutrófica, gente, é uma doença de neurônio motor, tá? Deixa eu só anotar aqui em vermelho. É uma doença de neurônio motor. Guardem isso. Atinge tanto o neurônio motor inferior como superior. É uma lesão, uma doença degenerativa. Então, eu tenho lesão tanto na parte, né, do trato córtex espinhal quanto na parte do nervo. E essa vai ser o que da questão aqui, tá joia? Principais sintomas, gente, fraqueza da musculatura orofaringe, que se espalha progressivamente porque atinge nervos cranianos, tá? Hipotonia ou hipertonia, porque depende se tá atacando mais o superior ou inferior. Disfagia, que é dificuldade de deglutição e comprometimento respiratório é o final desse paciente. Tá joia? Outra doença importante, síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, gente, é uma doença desmielinizante, tá? Que afeta o sistema nervoso periférico, tem uma polirradículoneurite, uma inflamação imunomediada às raízes do sistema nervoso periférico. Principal característica, paralisia em bota e luva ascendente. Então, começa na mão e nos pés e sobe, tá? E a esclerose múltipla, que também é uma doença desmielinizante, mas é uma doença que atinge o sistema nervoso central, os oligodendrócicos. Então, o paciente tem como principais sintomas a paralisia espástica, sistema nervoso central, lesão do nervo óptico e fadiga, são os sintomas mais característicos. É só uma pincelada para a gente relembrar, mas isso aqui pode ajudar muito na resolução de questões, ok? Agora, um outro ponto, gente, que eu acredito muito que caia na prova, diz respeito às síndromes medulares. Então, assim, tudo que trata da medula é muito importante para a prova do SARA, afinal, o SARA é a referência que a gente tem nacional no tratamento da lesão medular, tá joia? Então, vamos lá, pessoal. Nesse momento, se não tem o entendimento acerca dessas síndromes, tem que decorar, tá joia? Tem que relembrar e decorar. Então, vamos lá. Lesão da coluna anterior ou lesão do corno anterior. É a lesão que acontece na poliomielite, atinge o corno anterior da medula. Quem que está no corno anterior da medula? Quem está no corno anterior da medula, gente, é o corpo do motoneurono inferior. Então, esse paciente, ele vai ter o quê? A síndrome do motoneurono inferior, que a gente estudou ali atrás, cuja principal característica é a paralisia flácida, tá? Isso, então, se a lesão for na coluna anterior ou no corno anterior, que é característico da poliomielite, isso é o principal que eu posso falar sobre poliomielite. Além disso, né, gente, a poliomielite é a paralisia infantil, que é aquela que a gente toma a gotinha, sabe, né, que é aquela gotinha do Zé Gotinha, né, que a gente toma na infância para evitar uma doença que está, a princípio, erradicada por conta da vacinação. Beleza, pessoal, próxima síndrome, lesão do funículo posterior, síndrome medular posterior. É causada pela tabis dorsales e gera lesão no fascículo grássico neiforme. Bem, se lesionou o fascículo grássico neiforme, a pessoa perde a sensibilidade profunda, então, ela perde propriocepção consciente, estereognosia, vibração e tato epicrítico. As demais funções continuam preservadas. M-secção medular ou brau sequar, que é a que mais cai. Normalmente, ela é traumática, atinge metade da medula. E, gente, o que a gente tem que lembrar, o que mais pergunta sem prova é o que acontece abaixo da lesão? Então, do mesmo lado, o homo lateral, abaixo da lesão, a pessoa apresenta paralisia espástica e perda da propriocepção consciente. Esses aqui são sinais da lesão, do trato córtico espinhal e do fascículo grássico e fascículo cuneiforme, que a gente já falou. Na lesão do trato córtico espinal do motoneurônio superior, não tem paralisia espástica? Tem. Na lesão do fascículo grássico e cuneiforme, não apresenta perda de propriocepção consciente? Apresenta. Ai, professora, perde estereognosia, vibração, tato epicrítico também? Também, gente, mas o que mais aparece nas provas é essa conjunção. Paralisia espástica, perda da propriocepção consciente. O detalhe aqui é que do outro lado, na outra perna, a pessoa também apresenta sintomas, que é a anestesia termalgésica, ou seja, perda da sensibilidade térmica e dolorosa. Vamos lá, que vocês já lembram, né? Temperatura está sempre junto com a dor. Qual que é o caminho da temperatura e da dor, gente? Trato espino talâmico lateral, a joia que a gente viu ali atrás. Então, nesse momento, véspera de prova, esse aqui é o ponto, é a gente relembrar, né? Ou, quando é o caso, se for o caso, decorar quais são os sintomas, tá? Síndrome centromedular, está ligado com a seringomielia ou dilatação do canal depêndima. Sintoma anestesia termalgésica, vocês já vão saber me falar. Quem que está lesionado, gente? Trato espino talâmico lateral, certo? Trato espino talâmico lateral, afinal, é sensibilidade térmica e dolorosa. Só um detalhe na síndrome centromedular, gente, no adulto, a principal causa é o trauma e chicote, quando a pessoa faz trauma e chicote em acidente de carro, que acaba gerando um processo inflamatório na medula e dilatando o canal depêndima. Estou falando isso porque isso já foi contexto, né? Já foi pergunta de prova. E aí, então, acontecendo isso, compromete especialmente a coluna cervical, que é onde sofre o trauma e chicote e, consequentemente, gente, compromete membros superiores, porque a inervação do plexo vem para os membros superiores, tá joia? Então, fica a dica caso apareça alguma coisa na prova em relação à síndrome centromedular com essa relação com o trauma e chicote. É real isso? É, acomete mais membros superiores e tem a ver, né, aí, a musculatura atingida tem a ver com aquilo que a gente falou das raízes ali do plexo brachial. Depende da raiz, vai atingir mais uma ou outra musculatura. Bem, outras duas síndromes que aparecem com destaque no artigo da Eysia, né, que é a Bíblia lá que a gente segue para falar de lesão medular. Então, a síndrome do cone medular que atinge a medula sacra, o cone, né, especialmente, então, raízes de S2, S4 são importantes para a gente porque é onde a gente tem um controle da micção, tá? Onde a gente tem um controle de esfíncter ou a gente tem um controle de bexiga. Então, se acontecer uma lesão nessa região, o paciente vai ter bexiga neurogênica flácida, intestino neurogênico flácido e pode também apresentar fraqueza de algumas musculaturas. A outra síndrome é a síndrome da caldequina. Na caldequina já pega, opa, a caldequina, as raízes e aí também a reflexia de bexiga, de intestino que é bexiga neurogênica flácida, tá? Mesma coisa. E também pode acontecer a reflexia e fraqueza, né? Paralisia flácida de alguns músculos do membro inferior. Depende das raízes atingidas, né, gente? A gente estudou o plexo longosacro, né? Então, lembra as raízes? Dependendo da raiz vai influenciar alguma musculatura. Então, síndrome medular, assim, posso estar muito enganada, mas é quase certo que caia na prova amanhã, tá? Em relação à lesão medular, então, quando a gente fala, né, dos outros tipos de lesão que não é a síndrome, alguns pontos importantes, gente, o nível neurológico da lesão, aonde aconteceu a lesão na medula, a gente descobre a partir da avaliação do nível motor e do nível sensitivo, tá? E pra gente saber isso, então, a gente tem que saber qual que é a regra. O nível sensitivo é o último dermátomo chave preservado. O nível motor é o último grupo muscular ou músculo chave com grau de força três ou mais desde que o anterior seja cinco. Pra resolver questões, então, né, gente, de avaliação do lesado medular, a gente tem que saber essa regra aqui que facilita bastante, tá? Além, claro, de conhecer os músculos chaves, gente, então, refresco pra memória aqui, tá bom? Quando falo de lesão medular, que músculo representa determinada raiz? Então, músculo chave é isso, né? É um músculo que vai representar principalmente determinada raiz. C5, bíceps, C6, extensor de punho, C7, tríceps, C8, flexor profundo dos dedos, T1, abdutor do dedo mínimo. Então, esses são os músculos de membro superior. L2, ilipsoas, L3, quadríceps, L4, tibial anterior, L5, extensor longo do hálux, S1, gastroquinema. Então, esses são os músculos chave, gente, pra ser nível, então, neurológico do paciente, esse músculo chave aqui tem que ter grau de força 3 ou mais e o anterior tem que ter grau de força 5. Essa aqui, ó, é a nossa regra, tá? Então, pra eu falar que o paciente é C7, o que que significa isso? Que o tríceps dele tem grau de força 3 ou mais do que 3, né? 3, 4 ou 5. E que os músculos anteriores, então, C5 e C6, tem grau de força 5. E aí, eu entendo o quê, gente? Eu entendo que esse paciente, por exemplo, o C7, tem quais movimentos preservados? Flexão do cotovelo, extensão do punho, extensão do cotovelo. Então, saber o músculo chave ajuda a gente a saber quais músculos estão preservados ou não e, consequentemente, o que que essa pessoa consegue fazer ou não consegue. Por isso que é importante saber, porque a gente decorar tudo que consegue fazer e que não consegue é mais difícil, é mais fácil se a gente raciocinar diante do quadro clínico, né? Diante da possibilidade aqui de força muscular que esse paciente apresente. Então, eu tô falando isso como dica pra prova. Pra amanhã pra prova, gente, músculo chave tem que estar na cabeça. E aí, o que vem como consequência disso, vocês podem analisar nas questões e chegar à conclusão. Poxa, se a pessoa tem tríceps, o que que ela consegue fazer? Ah, ela consegue se transferir, por exemplo. Ela consegue se elevar na cadeira pra fazer alívio de pressão. Então, tem uma série de informações que estão ligadas justamente a essa preservação ou não desse músculo chave. Tá, joia? Preste atenção nisso que isso ajuda bastante. De qualquer forma, eu trouxe um resuminho aqui dos principais pontos que podem aparecer na prova. Ligando o nível com a função, com a característica, né? Com algum ponto que chama a atenção. tá, pessoal? Então, vamos lá. Nível C2, C3 e C4, as lesões estão acima do plexo braquial. O paciente tem tetraplegia pura. Ele é totalmente dependente, totalmente dependente. E no caso, gente, de C2 e C3, o paciente ainda pode ter comprometimento do nervo frênico, que é o nervo que é o nervo diafragma, e com isso ele não consegue nem respirar, tá? Ele precisa de auxílio de um respirador, de um ventilador. Vamos lá. Nível C5. Então, C5, eu deixei aqui porque ele já é diferente do C2, C3 e C4, porque o músculo chave de C5 é bíceps. Então, o paciente vai apresentar, pelo menos, flexão do cotovelo em relação a esse paciente anterior que não tinha nem isso. mas lembra que C5 inerva, né? Essa raiz C5, C6 inerva a musculatura proximal? Então, esse paciente também consegue fazer a abdução do ombro, flexão, um pouquinho de extensão, tá? Mas esses são os pontos principais. C6. Então, o C6 ele ganha extensão do punho e com isso ele consegue fazer tenodese fisiológica, que é quando ele estende o punho, os dedos tendem a fechar e ele consegue segurar objetos por exemplo, com a mão nessa posição, tá? C7 ganha tríceps. Gente, a partir de C7 a literatura considera que o paciente consegue ter independência completa pra transferência, alimentação, higiene, vestuário, tá? Que ele tem tríceps. O que que ele não faz? Ele não fecha a mão. Quem fecha a mão é a partir de C8, tá joia? Então, a partir de C8 até chama atenção aqui já, tem controle completo de membro superior e é a pessoa mais independente. O que que o C7 não consegue? Presta atenção nisso. O C7 não consegue fazer cateterismo sozinho, justamente porque ele não consegue fechar a mão pra segurar a sonda. Mas no restante das atividades, gente, C7 é pra ser um nível que significa independência, tá joia? como a gente tá falando de nível e função, presta atenção nisso, né? C7 é um dos níveis principais que a gente tem, que aparece na prova justamente porque ele é um marco, né? A partir dali, a condição do paciente melhora bastante, tá? Bem, C8 até T6, então, C8 fecha a mão, né? T1, eu não sei se vocês lembram, o músculo-chave de ter um abdutor do dedo mínimo, então, significa que a pessoa tem maior controle de mão, tá joia? E aí, gente, T2, T3, T4, T5, T6, tá tudo relacionado, vou chegar aqui mais na frente, com essa região superior do tronco. T6 tá no nível do processo chifoide, tá? Então, por isso que funcionalmente a gente coloca junto, a pessoa, a parte de C8 tem controle de todo o membro superior, melhor ou pior, mas tem, tá? Essas pessoas, gente, de C7 até T6, elas podem ficar em pé com uma órtese que chama Swever Walker, tem na aula mais pra frente, tá? Que a gente vai falar bastante de órtese, e T6 aparece na literatura que ele pode fazer deambulação com a para-walker. Então, a gente pode colocar assim, ó, de C7 até T5, Swever Walker, tá? T6 já vai para o para-walker, que é uma órtese menor. Agora, um outro ponto que eu chamo atenção, gente, é o seguinte, todo paciente com lesão T6 pra cima apresenta um quadro de desreflexia autonômica, uma complicação da lesão medular por perda do controle do sistema nervoso autônomo. Presta atenção aqui, tá? se amanhã aparecer na prova. Na desreflexia autonômica, gente, a gente tem um excesso de descarga do sistema nervoso autônomo simpático, tá joia? Isso gera vasoconstrição periférica muito grande. Essa vasoconstrição aumenta a pressão arterial. e como resposta a isso, o nosso sistema cardiovascular causa diminuição da frequência, causa bradicardia. Eu já vou repetir. E o paciente pode ter uma bradicardia tão severa que ele tem uma parada, tá? Então, esse é o perigo da desreflexia autonômica. Então, vamos de novo? Vamos de novo, Mara. Desreflexia autonômica, lesões acima de T6, do nível T6. O que que acontece? Uma descarga excessiva do sistema nervoso autônomo simpático que leva a uma vasoconstrição periférica muito grande. A vasoconstrição aumenta a pressão arterial, tá? E como resposta a esse aumento de pressão arterial, na tentativa de controlar esse aumento de pressão, a pessoa tem diminuição da frequência cardíaca ou bradicardia. Essa é a história toda da desreflexia autonômica e ela é perigosa porque a pessoa pode ter um pico de pressão, por exemplo, que causa um AVC, um infarto, ou ela pode ter uma queda da frequência cardíaca tão acentuada que ela tem uma parada, tá joia? Então, desreflexia autonômica, guardem aí, tá? Ponta importante também relacionada à lesão medular, beleza? Vamos lá, gente, outros níveis que eu chamo atenção, T10, T10 é uma paraplegia, o nível de T10, gente, é o umbigo, então o que que significa isso? Que do umbigo pra cima é normal, do umbigo pra baixo tem os sintomas, tá? Um sinal característico é o sinal de bívor positivo, acho importante guardar isso, e o paciente consegue andar com uma órteses chamada tutor longo bilateral, mais centro pélvico, mais muletas. Eu vou mostrar essa órteses também no momento que a gente for falar da órteses e ainda nessa aula, tá bom? T12, paraplegia baixa, altura da espinha ali, a canta do superior, significa o quê? Que tem abdominal todo preservado, então o paciente anda com tutor longo bilateral e muletas. L3, extensão do joelho preservado, ó, o músculo chave de L3 é quadríceps, então se o paciente é L3, o que que significa? Cês já sabem que ele tem grau de força 3 ou mais e no anterior ele tem 5, tá joia? Esse paciente muitas vezes, gente, pode andar só com a órteses OTP, órteses tornozelo pé, aquela órteses mais simples, ou ele vai precisar da OJTP, depende da força muscular dele, mais muletas. E L4, L5, S1, a gente deixa aqui no mesmo bolo, embora, músculo chave de L4 seja tibial anterior de L5 extensor longo do álux de S1 gastroquinêneo. Esse paciente, ele pode andar com a OTP ou não, sem ela mesmo, com a ajuda de muleta ou bengala por conta da fase de impulsão da marcha, né? Quando tem que fazer a impulsão, se ele tem fraqueza de gastroquinema, ele não consegue. Então, esse é outro ponto aqui, tá, gente? E eu peço atenção especial de vocês aos músculos chaves, porque se você souber o músculo chave, você vai saber entender o que que tá preservado e o que não tá. E lembrar sempre na lesão medular, gente, ó, acima da lesão, o paciente é normal, tá? Acima da lesão, a pessoa é normal, tem força normal, tem sensibilidade normal. O problema é abaixo da lesão, abaixo da lesão é que ele tem sintoma. Quais são esses sintomas? Então, basicamente, perda de força, perda de sensibilidade. se interrompe a medula, né, se tem essa lesão, como eu simbolizei aí pra vocês, interrompe, gente, a chegada do trato córtico espinhal, certo? Então, esse paciente, ele tem sinais da lesão de quem? Lesão do moto neurônio superior. Então, lembra sempre disso, que ajuda muito a responder questões, tá? Só pra completar, pra quem estiver anotando aí, gente, ou pra vocês lembrarem amanhã, essa lesão aqui, ela determina um quadro de bexiga neurogênica espástica. Então, eu vou fazer só um adendo aqui, tá? Quando a lesão é no cone, que a gente falou S2, S4, quando a lesão é no cone, a gente tem bexiga neurogênica flácida, certo? Certo, muito bem, pessoal. Toda lesão acima do cone, então, de S1 até C2, ou de C2 até S1, toda lesão acima do cone, gente, o paciente vai ter bexiga neurogênica espástica, tá bom? Guardem isso, pode ser importante pra vocês, ok? Completo? Completo. Só mais um ponto, gente. Na ENSA também, na avaliação, a gente não tá passando ela inteira aqui, eu tô passando alguns pontos, né, que eu acredito que sejam pontos, que tem uma chance maior de cair, a gente tem a escala de comprometimento, a escala de freio que é modificada. Se cair questão sobre isso na prova, gente, qual que é a dica? Então, aprende a tabelinha, tá? Vocês vão colocar lá assim, ó, função motora, função sensitiva. Aí vocês vão colocar A, B, C, D e E. Então, aprende essa tabelinha aqui, tá joia? Se cair questão disso, amanhã você só desenha a tabelinha, depois você analisa a questão. Então, o que que eu vou ter aqui? Função motora, tá? No nível A, não tem função motora e não tem função sensitiva. O que que significa isso, gente? Que no nível A, a lesão é uma lesão completa. Então, presta atenção, gente, toda vez que a lesão é completa, ela é classificada como A. A, lesão completa, não tem função motora ou sensitiva, abaixo do nível, incluindo os segmentos sacrais, S4, S5. Tá joia? Então, guardem isso, tá bom? Beleza. No B, não tem motor, mas tem sensitivo. No C, no motor, pessoal, a maior parte dos músculos tem força menor que 3. No D, força igual ou maior que 3. e não é normal. Então, guarda a tabelinha, bate o olho aí nela. Se a cair questão, falando de escala de Frenkel, falando de comprometimento, você já pega, já vai direto, desenha a tabelinha e daí você analisa. É mais fácil do que decorar todo esse texto aqui. Mas o texto bate e normalmente o que cai são esses textos aqui, tá joia? Vamos ver então, gente, os níveis B, C, D e E significam lesão incompleta, ou seja, vai ter alguma preservação motora sensitiva abaixo do nível, incluindo segmentos sacrais. Então, vamos ver B, B, lesão incompleta, sensibilidade preservada, mas sem função motora, inclusive no segmento sacrais. C, lesão incompleta, preservação da função motora abaixo do nível, maior parte dos músculos graduados com força menor que 3. Lembra que eu fiz a setinha aqui, ó, menor que 3, tá? D, lesão incompleta, preservação da função motora abaixo do nível, a maior parte dos músculos graduados mais que 3. E, normal, sem déficit neurológico, função motora e sensitiva normal. Claro, depois de uma lesão medular que a gente usa essa classificação, tá? Então, ó, caindo questão disso, desenha a tabelinha ali do lado, bate o olho aí, veja, né, que tirando o A, que os dois são negativos, B, C, D e E, tem positivo no sensitivo que muda o motor. Menos, menos que 3, igual maior que 3 e mais. E aí, você analisa a questão, que eu tenho certeza que vocês vão acertar essa questão. E assim, gente, o importante é acertar a questão, tá? Então, guarde os macetes aqui que vai ajudar vocês a acertar a questão. Pessoal, pra gente finalizar essa parte de neuro, então, síndrome das artérias, também é um ponto sempre importante, artéria cerebral anterior, se tem lesão, o que que o paciente tem? Transtornos psíquicos do tipo frontal, né, lesão aqui do lobo pré-frontal, falta de espontaneidade, inatividade motor, ecolalia, amnésia, hemiplegia ou hemiparesia contralateral de predomínio na perna, rural, hipoestesia, anestesia, que acompanha déficit motor, cerebral média, mais lesionada de todas, hemiplegia ou hemiparesia contralateral de predomínio bráquio facial, alterações sensitivas que acompanham o déficit, comprometimento da fala com a fase motor e sensitiva, isso se o AVE for no hemisfério dominante, hemisfério dominante, faltou um S em algum lugar, e apraxia de motor ideatória se for no hemisfério não dominante. Também, paralisia facial central e amenopsia, perda de campo visual, e na síndrome da artéria cerebral posterior, os sintomas principais são ligados à visão, amenopsia, perda de campo, cegueira, agnosia visual, alexia e lesões no tálamo com síndrome talame, quando o paciente tem hemiplegia contralateral transitória e dor difusa, tá? Pessoal, então, essa aqui é a primeira parte da aula em relação, né, aos pontos principais de neuro, vou dar dois minutinhos pra vocês respirarem, beberem uma água e a gente retorna, tá joia? Então, parem um pouquinho, respirem um pouquinho e a gente retorna. Eu vou... eu vou... eu vou...